Uma mulher de Apucarana passou por uma cirurgia aqui em Londrina e teve a perna reconstruída. A recuperação é demorada, mas para a personagem dessa história, foi um milagre. Elas são mais de 23 milhões, correspondem a 26% dos veículos no Brasil, mas sem dúvida, proporcionam menos segurança aos condutores. Em acidentes envolvendo motos, a probabilidade é que os motociclistas acabem se machucando mais. Dentre tantos acidentes envolvendo motociclistas, um chamou bastante a atenção, não apenas pela gravidade, mas pelo atendimento que foi prestado em seguida. Uma mulher de 39 anos, moradora de Apucarana, perdeu praticamente 80% da perna esquerda quando uma caminhonete cruzou a preferencial. A princípio, seria necessária a amputação do membro, mas agora ela se recupera bem aqui no Hospital do Coração. Vamos conhecer essa história, onde a competência profissional da equipe médica fez toda a diferença na vida dessa paciente. Jane Meire Kutz, hoje tem muitos motivos para sorrir. Na hora, fiquei muito triste, saber que ia ter que perder a minha perna. Triste mais ainda saber que eu estava sentindo o meu pé, que na verdade eu sentia a sola do meu pé, eu tinha sensibilidade nos meus dedos, então foi um choque saber que ia ter que perder, porque assim, mas estou sentindo, por que eu vou perder? O hospital para onde ela foi encaminhada não tinha condições de realizar a cirurgia. Foi então que os médicos de lá lembraram da equipe do doutor Alexandre, responsável por um reimplante de mão no ano passado. Existe a possibilidade de ser feita uma reconstrução ou um reimplante de membro, dependendo das condições do acidente ou da região que está lesionada, e a tecnologia já é o suficiente para a gente conseguir chegar nesse ponto. Graças a essa divulgação que a gente teve no caso anterior, isso a gente tem que agradecer mesmo aos veículos de informação, porque senão essa paciente poderia ter recebido um outro atendimento, hoje ela estaria com o membro amputado. Só de massa óssea foram 20 centímetros completamente destruídos, algo que os médicos chamam de fratura multifragmentada. Ela perdeu também boa parte dos músculos e da pele. Hoje, a Jane já consegue até mover os dedos, menos de três meses depois do acidente e mais de 27 horas na mesa de cirurgia. Aqui a gente ainda tem uma cultura que existe um certo preconceito em relação às amputações primárias, ou seja, já no momento do acidente. Outros países já têm uma cultura um pouco mais aberta em termos de realizar uma amputação direto no primeiro tempo e seguir com o uso de próteses. No caso dela, da paciente, como ela ainda já permanecia com um fluxo sanguíneo relativamente adequado e tinha uma sensibilidade na região plantar do pé, então até valeria a pena fazer um investimento em termos de recuperar a perna dela e, se caso não desse certo, partir para uma amputação subsequente. Para eles, um desafio profissional. Todas as cirurgias são bastante desafiadoras, mas essa realmente, em especial, teve uma dificuldade maior. Para ela, só agradecimentos. E agora você está em qual fase dessa recuperação? Mais quanto tempo aí? Mais ou menos uns quatro meses ainda. Dois meses sem poder colocar o pé no chão e dois meses depois aprendendo a andar de novo. Mas só de olhar ali e ver a perna? Já é um alívio. Nossa, é um alívio muito grande. Ter minha perna ali, minha perna ali salva, já é... Nossa! Não tem palavras para descrever o ato dos médicos. Porque eles poderiam muito bem ter olhado, a situação não era fácil e simplesmente ter falado, olha, a probabilidade é muito pequena, vamos amputar, depois se adapta com uma prótese e a vida segue. Mas não, tentar. E nós temos que enaltecer esse fato de tentar. Temos que enaltecer todo e qualquer investimento para esse tipo de medicina. Temos que enaltecer o hospital que banca esses médicos numa situação como essa. Se não me engano foi o hospital do coração neste caso. Mas o hospital tem que bancar o profissional, senão não adianta. Então fica o registro aí. Mas o melhor de tudo seria o quê? O acidente não ter acontecido. Isso seria o melhor. E quando a gente fala de moto, qualquer 2% ou 3% de redução no número de acidentes significa muito nos hospitais, nos pronto-atendimentos espalhados pelo Brasil afora. Então, que toda essa coragem, que toda essa competência desses médicos venham também com políticas de prevenção de acidentes e principalmente com a conscientização dos motociclistas e dos motoristas para que esses acidentes sejam evitados e a gente não precise chegar nesse ponto. Mas há de se confessar que é muito bom saber que caso ocorra nós temos profissionais desse gabarito aqui na nossa cidade. Obrigado.